Santo Agostinho Tio Agostinho? Ipo, Norte da África, Agosto de 430 d.C. Tenho um encontro. Um encontro? Com quem? Todo ano, nesse dia. Eu venho aqui durante o alvorecer para ver as cegonhas migrarem. Se pudéssemos ir com elas... Seria ótimo. O exército vândalo é incansável. Nem comida chega até nós. Eles cercarão a cidade até não termos mais escolha. E o que nós faremos? Não está em nossas mãos. Não deixem o povo apagar. Continuem! Majestade! Estamos prontos. Os homens estão esperando suas ordens. Continue alimentando fogo. Saberão de nós. E quando essa tormenta passar, pode atacar. Mas nós estamos vamos servir do株 de um lugar chegando na cidade. Isso é tudo o que tem? Não está entrando nada. Eu levo este. Sara? Sim? Bom dia. Não tem mais água. Não tem mais água. Não tem mais água. Não tem mais água. Parece que acabou. Estamos sem água. Os vândalos cortaram a água. Os vândalos. Não. Eu já vou ter aca. Ei. Me soltem. Me soltem. Eu preciso de água. O que faz com isso? Os vândalos cortaram nossa água. Temos que pegar a que tem no poço ou vamos morrer. Se entrarmos em pânico, os vândalos vencerão mesmo antes de derrubarem os portões. Pânico e violência acabam com nossas vidas mais rápido que sede e fome. Como seu bispo e cidadão de Ipo, eu lhes prometo, há esperança. Abaixem as armas. Nós todos vamos morrer, bispo. A esperança acabou. Não, Fúvio. Ainda há esperança. Porque se há uma chance de salvar nossa cidade... Uma chance. Eu garanto. Eu farei os vândalos baixarem as armas. Ele diz que pode detê-los, mas como ter certeza? Vamos todos morrer. Como? Tenha fé. Um acordo de paz. Você me surpreende, Agostinho. Você deveria saber que Roma não pede paz. Quando muito, ela oferece. Governador. Distintos conselheiros, sejam razoáveis. Desde que Geiseric e seus vândalos alcançaram a África, eles já reduziram Tinges, Cartena e Cesareia a cinzas. Ipo não irá cair. A Marinha Imperial nos salvará. Se estivessem vindo, já estariam aqui, governador. Todos estamos cansados de guerra. Os vândalos também. Deveríamos mandar um representante nosso até Geiseric e, em nome de Deus, implorar a ele a paz. Governador. Governador. Os soldados chegaram. Soldados de Roma. Não, só vou por favor. Quem já éuğum? Obrigado. Louなんpe4. Passos por aqui. Centurião Fábio Domícius. As suas ordens, governador. Seja bem-vindo aqui. A qual legião pertence? A Sétima. A Sétima. Eu pensei que ela tivesse sido aniquilada. Ela foi vencida. Mas alguns de nós sobreviveram. Estivemos marchando em território inimigo há dias, escoltando estes civis. Tiramos vantagem da tormenta para passar pela linha dos vândalos. Vocês ouviram? Estes soldados provaram que o cerco pode ser furado. Que os vândalos podem ser vencidos. Não percamos a esperança. Roma irá vencer. Sua obsessão por vitória militar trará ruína a esta cidade. Sua presença aqui foi a única coisa que me fez hesitar em vir, Bispo Agostinho. Você me conhece? Meu pai o conheceu. Você é filho de Hilário? Bispo Agostinho. Estas pessoas e eu marchamos por todo o deserto com um único propósito. Nos colocarmos em suas mãos. Tragam os soldados feridos. Deus o abençoe. Como estão os feridos? Parece que melhorando. Só pode entrar desarmado. Por quê? É sacrilégio. Lucila, deixe-os entrar. A única coisa sagrada aqui são as vidas das pessoas. E suas vidas foram salvas pela espada. Onde está Glábio? Tenha coragem. Fábio. 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 Como está? Logo. Eu não vou sofrer. Mais. Nunca mais. Não fizeram nada por você? Não há mais nada a ser feito. Traga o médico aqui. Agora mesmo. Não precisa gritar. Fábio. Mas o que vai fazer? Se você sair da frente, vou tentar salvar a vida dele. Fábio. Fábio. Bispo. Bispo. Uma mensagem de Roma. O Papa quer que o senhor e seus livros sejam levados para um lugar seguro. Como pode ser isso? O Papa já enviou três navios. Mais alguns dias, eles estarão aqui. Quer dizer, embarcar com meus livros num navio e fugir? Para Roma, isso? Deixar meu povo. Mas... Mas são ordens do Papa. Mas sou o bispo dessa cidade. Mas esta cidade não o merece. Não viu o que aconteceu ontem. Quando eles viram soldados chegando, Seu povo chegou à conclusão que não precisava mais do senhor. Precisar de mim. Olhe, Possídio. É a sua letra. Mas são suas confissões. Sim, minhas confissões. Como qualquer homem deixado à própria sorte. Eu era ainda um... Um pobre menino presunçoso. Certo de que não havia mais nada que fosse precisar. Se existe algo de bom em mim, Só devo agradecer... A minha mãe. Minha mãe. Que me trouxe até esta... Vida temporal. E através de seu coração, Me levará à vida eterna. Tagaste, África, 76 anos antes. Calma, querida. Faça força. O bebê não desceu. Vá chamar o pai imediatamente. Diga-lhe que venha correndo. Eu sinto que ele não está mais se mexendo. Por quê? Eu quero que você se prepare. Para quê? Você sabe. Você sabe o que está me pedindo. Vai morrer. Se você não o fizer, Nós dois vamos morrer. Opere. A única coisa que quero é o meu filho vivo. Faça o que precisar. Fique aqui comigo. Tenho que levar este vinho. De que mês é este vinho? Venha, meu amigo. Patrício. Tema mais. Patrício. Mas o que você quer? Sua mulher está dando à luz. Agora eu estou ganhando. Ela está morrendo. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Espere. Posso senti-lo. Aqui. Ele mexeu. Ele mexeu. Mônica. É um menino, Patrício. Um menino? É um menino. Então, como vão chamá-lo? Constantino, em honra do imperador. Não. Ele será somente um entre muitos. Quero chamá-lo Agostinho. O meu pequeno Augusto. Como o primeiro imperador. 15 anos depois. Agostinho, você me assustou. Venha. São os fatos. Não palavras. Mas... Podem perguntar. Por que nós temos que pagar impostos a Roma? Sabem, eu venho de uma pequena cidade como esta. Meu pai era um fazendeiro forte, honesto e trabalhador, como vocês. Achei que tinha dito que ele é de uma família poderosa de Roma. Sim, e é. Mas ele está ganhando a simpatia deles. Ele põe uma das moedas que ganhou em um pote. Guardando-a para os impostos. Eu costumava perguntar. Por que não gastamos essas moedas ao invés de dá-las a Roma? E ele respondia calmamente. Meu filho. Com estas moedas. Tudo que poderíamos comprar seria um bode. Enquanto com elas, Roma construirá um império. Roma não quer nosso dinheiro porque nós somos Roma. São os fatos. Não palavras. Eu quero ser como ele. Como um macróbio? Por quê? A senhora já ouviu? Ele convence as pessoas a fazerem o que ele quiser com suas palavras. São fatos, não palavras. Com a boca que tem, não vai demorar muito para ser como ele. Mas eu não terei chance se ficar nessa cidade. E onde pensa que vai achar essa grande chance? Em Cartago. Quero estudar com macróbio. Cartago. Você é só um garoto. Você tem ideia de quanto custa estudar com alguém como macróbio? Não. E o senhor? Sim. Mais do que poderia pagar. Pare de encher sua cabeça com essas bobagens. Mas Patrício, podíamos poupar. Agostinho merece uma educação assim. Agostinho vai estudar aqui mesmo, em Tagaste. Exatamente como eu e meu pai antes de mim. Assunto encerrado. Pai, onde está indo? A taverna. Não é verdade. O que está insinuando? Perfumou seu cabelo. Nunca faz isso quando vai à taverna. Agostinho, não. Vai ver Eurídice e a sua amiga. Como ousa? Nunca mais fale com seu pai assim. Não é justo. Eu sei que não. Não é justo. Então por que você não fala nada? Palavras não são o bastante para mudar um homem. Isso é um fato. E não só meras palavras. Não é justo. Seus ladrões Morem Voltem aqui Voltem aqui, seus ladrões Voltem Essas peras Essas peras são minhas Eu cometi um crime Eu roubei coisas que já tinham em abundância Eu não tinha intenção alguma de tirar proveito do roubo Mas sim de cometer o delito e o pecado em si Eu me comportava como um rebelde sem nenhuma razão para isso A não ser fazer o mal Meu coração estava assim Uma alma degenerada procurando por destruição Espero que cubra o prejuízo das frutas que perdeu Não é necessário, senhora As frutas crescem ano após ano Mas um jovem, quando se perde, se perde para sempre Por que você fez isso? Responda, por que fez isso, Agostinho? Você me magoou, Agostinho Eu? Eu magoei a senhora? E quanto ao meu pai? Meu pai não a magoa? Perde nosso dinheiro em jogo Bebe como uma esponja Trai a senhora há anos Ele a magoa, não eu Chega, Agostinho Patrício é o que é Mas você? Você não é como seu pai Eu não sou? Não sou como ele? O que quer que eu faça? Que adore o seu Deus? Que seja perfeito? Não, perfeito não, apenas... Se eu ficar aqui, eu seria exatamente como meu pai Você não veio aqui para provar do meu óleo Para me cumprimentar em casa E nem falar sobre o meu filho Está certo Eu vim falar com você sobre o meu filho Agostinho Ele ainda é o rapaz mais esperto da escola? Ah, sim Mas quero ajudá-lo a sair daqui E ir para Cartago para estudar Ele ouviu o macróbio E decidiu ser advogado Advogado? Como pretende pagar seus estudos? Sabe que não posso Lembra Quando éramos jovens Ofereceram a você uma oportunidade de mudar de vida Não teria conseguido sozinho Macróbio faria dele um ótimo advogado Vamos Andem logo Agostinho Aqui tem uma túnica nova Use-a quando estiver com o macróbio E tente não sujá-la Sim, mãe E leve isso Queijo de cabra Não pode chegar de mãos vazias Eu sei E por favor, por favor Tome cuidado Cartago é como a Babilônia Não beba muito Sim, sim E calma com as mulheres E que Deus o acompanhe, meu filho Deus Só precisa de mim mesmo Adeus Boa sorte, filho Aquelas eram as palavras do Senhor Que minha mãe pronunciou em meus ouvidos Entretanto Entretanto, nenhuma delas chegou ao meu coração Suas palavras soaram como conselhos de mulher Os quais eu nunca obedeci Ainda assim, eram as palavras de Deus Que eu não conhecia E rejeitando seus conselhos Eu estava rejeitando a Deus Eu procuro Valério Prisco Eu sou Valério Prisco Meu pai não está em casa Feche O meu nome é Agostinho Romaniano me enviou Romaniano de Tegaste O do óleo E o que é que ele espera Espremer de você? Entre Estávamos esperando você ontem à noite Sim, me desculpe Eu fiquei preso Por uns belos quadris? Não, é que eu não estou acostumado a transporte público Houve um atraso Ah, transporte público? Nunca precisei Nem eu Até ontem Calida Este será seu quarto Obrigado, Valério Calida estará ao seu dispor Ela é do grande deserto São de confiança E tem belos quadris Uma ótima forma de ficar preso O que? O que está fazendo? Desamarrando suas sandálias para limpar seus pés Não precisa Eu faço isso Ah, me desculpe Eu nunca tive uma serva pessoal antes Você vai se acostumar Acho que não Obrigado Não agradeça aos servos E nem se desculpe com eles Ou nunca o respeitarão Obrigado Agora a essência de sua tarefa é convencer os outros que têm o direito ao seu lado Precisa usar a lógica em seus argumentos É assim que funciona Simples assim Macróbio? Sim Meu nome é Agostinho Romaniano me enviou Ah, você é o que quer ser um advogado, certo? Sim Tagaste, não é isso? Exatamente Bem, eu me pergunto Quando virá algo de bom de Tagaste? Ouça, eu não tenho tempo para novos alunos Mas... Só será meu aluno se provar que tem mérito suficiente para ter um mestre como eu Como? Bem, oradores convencem pessoas para que elas façam o que eles querem, não é? Então convença-me porque devo ensiná-lo Vamos, estou ouvindo Eu... Eu ouvi... Bem, não me convenceu Volte para casa, acredite Será melhor Como pode ser tão burro? Burro, burro, burro Eu não disse uma palavra? Convença-me que devo aceitá-lo como aluno O que acha? Que eu estou nervoso? É isso? O que acha? Burro, burro, burro Diga de novo Tente me chamar de burro de novo Não, não Eu estava falando de mim Você não entendeu Eu não entendi? Sim, digo... Não Então quer dizer que se eu não entendi Então é porque acha que eu sou burro Não, eu sou... Eu sou o burro aqui Sim Você é o único burro aqui Burro! Vamos! Esses grupos de arruaceiros Com sua agressividade Espancavam recém-chegados Desavisados Atacando-os e ofendendo-os Afim de satisfazerem Sua natureza inferior Nada poderia ser mais parecido Com as ações do demônio Ei! Ei! Agostinho! Ei! Agostinho! Agostinho! A sua máscara é melhor até agora Isso não tem graça! Me bateram! Você deveria ter me pedido para mostrar na cidade pessoalmente Ei, não se preocupe Eu sei como curar você Agostinho! Ei! Agostinho! Eu fui para Cartago Onde um caldeirão de amores pecaminosos Borbulhava ao meu redor Que nojo! O nariz dele está sangrando Você não fez muitas conquistas na festa ontem à noite Não tenho certeza se este lugar é para você, Agostinho Melhor voltar para sua casa Assim, Romaniano, entenderá que não há nada Que possamos espremer de você O que você sabe? O seu pai é rico Você tem tudo Eu tenho tudo, certo? Então, meu pai é rico, não é? Deixe-me contar-lhe uma coisa, Agostinho Algo que fora desta casa ninguém sabe O meu pai Ele não existe Meu pai morreu há dois anos Com ele morto, seus negócios iriam por água abaixo E sem eles eu iria por água abaixo Adeus casa, amigos Tudo Então eu o enterrei em segredo Com minhas próprias mãos E continuei os seus negócios Usando seu nome Não se engane Ninguém me deu nada Eu consegui tudo o que eu tenho Você entendeu, Agostinho? Se você quiser algo Não peça Pegue Pai nosso que estás no céu Seja feita a vossa vontade Venha nós ao vosso reino Perdoai as nossas ofensas Assim como perdoamos nossos devedores Macróbio Ah, o rapazinho de Tegast Certo Eu vi o senhor fazer uma coisa incrível em Tegast Fez todos pagarem impostos satisfeitos É por isso que minhas assembleias são populares com os governantes Você repetia São os fatos, não palavras Eu descobri o porquê Então Eu me perguntei O que tem um orador como o senhor? Só palavras? Uma arma fraca? Então Como pode tornar isso poderoso? Simples Faça seus ouvintes acreditarem que não são apenas palavras O senhor reiterou São fatos Não palavras E suas palavras tornaram-se fatos de fato Tudo o que disse Tornou-se verdade Eu posso fazer de você um bom advogado Mas se quiser tornar-se um grande orador Isso só depende de você Você sabe qual é a diferença de um grande orador Para um orador comum? O talento Não A sua coragem Por quê? Você entenderá Bom Vamos começar Ovos cozidos Anchovas Carne assada E um copo grande de leite de cabra Músculos Tem que entrar em forma Um orador tem que ter na voz o poder de uma corneta Não um burburinho ou uma flauta Vamos Coma Demóstenes tinha gagueiro Ele se forçou por meses a falar com uma pedra na boca E ele tornou-se o grande orador de seu tempo Não há nada de maior importância Não há nada de maior importância Sócrates Se saber o que dizer não é o bastante Nem saber como dizer o bem Não precisa inventar nada Tudo o que precisa já foi inventado por eles há muito tempo Você deve saber o que os outros dião ou falam E são melhores que qualquer coisa que um garoto possa inventar E manter-se sempre dois passos adiante deles Respire Um orador precisa saber como falar horas a fio e em pé Acompanhando suas palavras com movimentos de todo o seu corpo Como um ator Como um dançarino Como um soldado Porque no tribunal travará uma guerra E só palavras podem vencer essa guerra Ah, olha Este é o grande teatro O palco Onde a justiça atua Sim Uma atuação Onde você será o ator principal Venha comigo Oito anos depois Testemunhos acusam meu cliente Getúlio De ter tentado assassinar sua esposa Conhecidos Relataram ameaças feitas por Getúlio a ela A promotoria afirma ter evidências que incriminam Getúlio Testemunhas que acusam Conhecidos que relatam Promotores que afirmam Tantas palavras Como posso esperar que ouçam as minhas agora Vocês já engoliram mais do que poderiam digerir Façamos assim Coloquemos essas palavras de lado Vamos colocá-las de lado E ouçamos apenas nossos corações A resposta está lá E não aqui onde advogados, juízes e acusados estão É lá nos corações Que podemos diferenciar A verdade Dos fatos E as palavras Dos fatos Mas não ouçam a mim Ouçam a vocês mesmos E achemos as respostas Para essas perguntas Em nossos corações Alguém achou a arma Dessa tentativa de homicídio? Não Isso é fato Não palavras A mulher do acusado Tem algum ferimento Que prove Que alguém tentou matá-la? Não Isso é fato Não palavras O acusado Tem alguma ocorrência criminal Que possa reforçar essas acusações? Não Isso é fato Não palavras Vocês foram forçados A ouvir muitas palavras Ao invés de deixar ecoar As vozes Das testemunhas Advogados E juízes Em seus corações Deixem somente A voz digna da fé Ecoar A voz dos fatos Meus estudos Estavam focados Ao foro litigioso Onde a glória É proporcional A competência Nesta época Eu estava entre os melhores E estava cheio De arrogância Eu ansiava A notoriedade Pelo simples E deplorável Propósito De suprir A vaidade Humana Parabéns! Parabéns! Minha alma estava doente, coberta de chaves, ávida de contato com coisas sensíveis. Mas se essas não tivessem alma, certamente não seriam amadas. Era para mim mais doce amar e ser amado, se eu pudesse gozar do corpo da pessoa amada. Assim, eu sujava a pureza da amizade com a sede da luxúria. Agostinho, o que aconteceu com você na outra noite? Ah, pergunte a Criside. Ela me raptou. Eu não lembro onde ela... Onde ela... Onde me levou. Na próxima vez, eu vou raptar você. Você derramou todo o seu vinho em mim. Não vê o que você está fazendo? Essa túnica é nova. Ei, o que foi? Eu não vi você. Valério, você não me disse se gostou do meu discurso final? Como sempre. Quantos casos ganhou até agora? Eu já parei de contar. Cartago ficou pequena para o seu talento. Você merece o maior dos palcos em Roma. Olha como estou todo molhado. Agostinho, você esqueceu isso em minha casa. Eu planejava passar lá e pegar. É seu. Eu estarei usando só isso quando você vier. Irei com certeza. Ah, Agostinho. Vem aqui. Sirva uma bebida a ele. O gosto da vitória é o único que não nos cansa. Especialmente num caso como esse. Ah, o que há de especial nesse caso? Fazer com que todos acreditassem que Getúlio era inocente foi... triunfante. Isso é terrível. Mas e a verdade? A verdade? Não nos preocupamos com a verdade. A única verdade é aquela que... Agostinho... Deu ao juiz e a todo o júri hoje. Está tão calado. Eu não estou acostumada a esse seu silêncio. Às vezes não sei o que dizer. Que pena. Por quê? Eu gosto de ouvi-lo antes de ir dormir. Kalida. Diga-me uma coisa. Acha que podemos viver sem verdade? Podemos negar isso. Aos outros. E a nós mesmos. Mas... Mas? Mas a verdade é mais forte. Boa ou ruim, ela não nos deixa. Ela persiste... Em nossos corações. E qual é a verdade escondida no seu? Não posso oferecer. Eu não pediria nada a você. Eu não preciso ver... Eu não posso... Eu não sei. Eu não sei. Amém. Finalmente, você dormiu com ela. Ela serviu você antes de mim? Eu sou o chefe da casa, mas agora ela pensa que te pertence. Eu não quero possuí-la. Ela é a mulher perfeita. Linda. Fiel. Disponível. E ela jamais casará com você. Ótimo pra tê-la por perto. Eu tenho uma pra cada casa. Antioquia, Ravena, Milão. Não importa onde eu vá, eu sempre terei uma cama aquecida. Não banquem, inocente. Você sabe como enfeitiçar com as palavras. Mas, no fundo... Você não é diferente de mim. Se você acha... Agostinho! Agostinho! O que faz aqui? O que foi? Onde está seu pai? Agostinho! O que foi? Ele está livre. E a culpa é sua! Eu ajudei a provar sua inocência. Ora essa! Ele não é inocente! Meu pai é culpado! Culpado! Você sabia! Ele tentou matar a minha mãe! E agora... Ele conseguiu! Minha mãe está morta! E a culpa é sua! Minha mãe está morta! Por estes degraus, desci às profundezas do inferno. Atormentado pela sede da verdade, enquanto te buscava, Deus meu. Não com a razão pela qual me quiseste superior aos animais. Mas com os sentimentos da carne. Tu estavas mais dentro de mim que minha parte mais íntima. E eras superior à minha parte mais elevada. E não me diga que a verdade não existe. Alguém foi morto. Esta é a verdade. Não há argumento contra isso. Ninguém pode dizer qual é a verdade até que um julgamento comece. Um julgamento no qual as palavras estabelecerão a verdade. E a verdade será estabelecida pelo advogado que usar melhor as palavras. Sofismo. Cícero. Um advogado muito melhor que nós. Escreveu que só a verdade pode fazer os homens felizes. E todos os homens desejam ser felizes. Então a verdade tem que existir ou nada mais faria sentido. Olha, eu disse que a coragem faz a diferença entre um grande orador e um comum. A coragem de viver sem a verdade. Você tem essa coragem? A coragem de viver sem a verdade. Agostinho. Um mensageiro chegou de Itagaste. Seu pai está morrendo. Vai levar isso também? Sim. Eu não sei quanto tempo estarei fora. Então isso deveria ser tudo. Calida? Eu vim para cá com uma mala desse tamanho. E olhe para tudo que eu posso levar agora. Mas há algo que eu não quero deixar para trás. Você. Venha comigo. Não poderemos casar. Mas seremos um. É o mesmo. Eu vou com você. Mesmo que não possa ser sua mulher. Mas há uma coisa que eu quero pedir. Nunca me peça para dividi-lo com uma outra mulher. Eu vou com você. Já chega. Isso me irrita. Abra as cortinas. Ainda não morri. Mônica. Eu fui um péssimo marido, não? Você foi? Ainda é. Como conseguiu ficar comigo todo esse tempo? Aprendi a te perdoar. E amo você como é. Por quê? Só agora eu descobri. O verdadeiro significado do amor. Tenho medo do que está por vir. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero ser batizado. Eu quero ser batista. O que é isso? Ele já deve ter morrido. Você acredita em Deus Todo-Poderoso? Acredito. Eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe. Agostinho. Eu sabia que viria. Patrício. Olha quem está aqui. Eu sabia que viria. Esta é Calida. Ela é... Uma criada. Uma de suas criadas. Não. Uma amiga. Uma amiga? Isso mesmo. De Cartago? Não, de... Não, exatamente. Ela é do sul. Do deserto. Entendi. Eu vou trazer uma sopa. Como foi a viagem? Não muito ruim. Seu filho dormiu o caminho todo. Viajar de carroça sempre o faz dormir. Ah, é mesmo? Eu não sabia. Os seus irmãos chegarão em alguns dias. Soube que seu irmão se casou? Sim, eu soube. E eu soube de Getúlio. Todos estão falando disso. Você e Macróbio o defenderam, não foi? Sim. Então... Ele é mesmo culpado? Como todos dizem que é? Isso depende. Se ele puder pagar Macróbio novamente, será inocente. Do que está falando? Um homem pode ser inocente ou culpado? Um homem é considerado culpado ou inocente pelas palavras ditas no tribunal. Palavras não mudam fatos. Verdade. E suas fórmulas mágicas também não. Mas que fórmulas mágicas? As que o padre disse ao meu pai. Elas também não mudam os fatos. E o que você acha que são os fatos? Ele sempre foi um salafrário. E um covarde. Ele aceitou o batismo por medo. O batismo nunca o mudará. O que sabe sobre isso? O que sabe sobre o batismo? Ou sobre seu pai? Sobre nossa vida aqui enquanto se exibia presunçosamente nos tribunais de Cartago? Passando suas noites com esta... Pobre moça. A quem eventualmente desapontará. O que você sabe sobre essas coisas? Tem razão. O que eu sei. Afinal, aqui nem é mais a minha casa. Vamos embora. Vamos. Agostinho! Que prazer vê-lo de novo. Bom dia, romaniano. Bom dia. Eu me mantive atento ao seu progresso durante esses anos. Esta é Calida. Uma jovem cuja beleza faz jus à sua fama. Estava pensando se podíamos ficar aqui por enquanto. É uma honra pra mim hospedar a grande estrela dos tribunais do império em minha casa. Uma jovem cuja beleza. Que prazer. Can・ã… Estamos lá. Gan temper à nossa. É uma jovem cujaza. Boa prazer. Bolaühren tudo Fortune. Quero beado com você. Estava tende a loading à grande an�ول dvero para você. Cáplode exatamente para o futuroACH, Eles vão tomar escra experimental em Katie, para que omanas spinningassem acima. Vamos lá. 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 Amém. 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 De ninguém. Que tipo de filosofia é essa? Já ouviu falar de Manny? Manny é o profeta da verdade. E qual seria ela? Que ninguém é responsável por nada. Lembre-se que está falando com um advogado. Eu defendi homens culpados que cometeram crimes horríveis. Este é exatamente o ponto. Olhe para essas oliveiras. Podemos culpá-las por seus galhos tortos? Não. É a natureza delas. É o mesmo conosco. Não é a nossa culpa sermos feitos de maldade. Mas então não há esperança? Apenas uma. Siga Manny. Que nos mostra como podemos nos livrar do mal. E dessa forma nos tornarmos pura luz. Puro espírito. Foi assim que caí nas mãos dos homens desvairados pela presunção. Verdade. Verdade. Me falavam muito dela, mas não a possuíam. Verdade. Verdade. Já então suspirava por ti do mais íntimo do meu ser, enquanto eles me faziam ouvir o seu nome tantas vezes, como se fosse um só som. clamor e vento. Ele está se perdendo. Está vivendo com uma mulher com quem nunca se casará. E abandonou sua carreira. E agora se juntou a um culto esotérico. A culpa é toda minha. Eu não deveria tê-lo mandado para Cartago. Não, não. Você fez o que achava certo. Mas agora sei que o perdi. Deus, permite que nos percamos. Só assim poderemos nos achar. Eu... eu fiz tudo o que podia. Eu... Apenas ore. Um filho que causou tanta dor não pode se perder. A manada e o rebanho, pintados de várias cores, que caçavam nas matas ou nadavam nos lagos. Ei. Concentre-se. Vá. Era tarde da noite quando... Quando... Quando seus corpos cansados de perto, Licencio. Era tarde da noite quando... Quando os corpos cansados dormiram de perto. Seus olhos pesados, dormentes e macios. Macios? Dormentes e macios. O jantar está pronto. Eu preparei algo especial. Por quê? Para agradá-lo. Não precisava. Eu acho que sim. Para lembrá-lo de que também é. O quê? Especial. Eu sei disso. Não preciso que me lembre. Não preciso provar nada a ninguém. Perdoe-me. Nunca agradeço os criados ou se desculpe com eles. Eu disse isso quando nos conhecemos. Por favor. Você não é mais uma criada para mim. Nem as suas palavras podem mudar isso. Por favor. E não precisa se reconciliar comigo. Mas com a sua mãe. Agostinho. Mãe. Eu estava lhe esperando. Fico feliz em vê-lo. Como está? Hoje estou bem. Por que hoje? Eu tive um sonho ontem à noite. Eu estava suspensa em um mastro. Chorando. E então eu vi um homem jovem vir até a mim. Ele sorriu e me perguntou. Por que está chorando? Por meu filho. Respondi. E olhou-me de novo e disse. Olhe com cuidado. Não vê que ele está onde você está? Eu me virei e o vi. No mesmo mastro. Ao meu lado. Um dia estaremos unidos em nossa fé. Esse é o significado do meu sonho. É por isso que hoje estou bem. Então se tornará uma maniqueísta em breve. Não. O homem não me disse. Você está onde o seu filho está. Mas seu filho está onde você está. Estou bem onde estou. Está desperdiçando os talentos que Deus te deu. Deus me deu. Deus não tem nada a ver com isso. Consegui pelo meu próprio esforço. Um homem não cria a si mesmo. E nem é o bastante a si mesmo. Isso é o que diz. Não. O coração diz. Seu padre a faz crer nisso. Seu padre a faz pensar que precisa de Deus. Mas onde está Deus? Vocês não podem vê-lo. Não podem ouvi-lo. Então o que acham disso? E são todos forçados a pedir ajuda. Mas a quem? A eles. Os padres. Que prendem suas almas as palmas de suas mãos. Ninguém aqui prende ninguém na palma da mão, meu jovem. Ouviram isso? O bispo está com medo. Com medo de que vocês usem suas cabeças. Aí perceberão todas as fábulas que ele lhes conta. Fábulas mal escritas e sem nenhuma base científica. Está vendo o que eu te disse? Você tem talento, mas o desperdiça. Acreditamos que seja hora de tornar-se um dos eleitos. Parte dos eleitos? Sim. Dessa forma, você estará apto em defender a religião de Manny publicamente, com sua habilidade retórica. Publicamente? Claro. Você vai voltar a demonstrar seu valor. Alguém como você não pode estar satisfeito em lecionar gramática a crianças. E lembre-se. Nós temos o poder. O mundo é feito de pessoas simples e superiores. Você é assim. E conosco terá grandes feitos. Seria uma honra. Porém, há uma condição. O eleito é chamado ao celibato. Deve por fim ao seu relacionamento. Tenho algo a lhe dizer. Também tenho algo para te contar. Hoje... Hoje... Quem primeiro? Fale você. Nós vamos ter um filho. Estão feliz? Está feliz? Claro. Como poderia não ficar? E você? O que queria me contar? Nada importante. Só que encontrei uma tradução completa dos discursos de Sócrates. E é caro. Queria falar com você sobre isso, mas agora que esperamos um filho... É melhor economizar. Tem certeza? Eu sinto muito por você não... Não, não. Poder comprar. Não se preocupe. Uma criança é mais importante. Mãe? Mãe? Calida e eu estamos esperando um filho. Entremos. Eu prefiro não ficar na casa de Romaniano com Calida nesse estado. Se pudéssemos ficar com a senhora... Eu... Nós ficaríamos muito gratos. Não tem de me agradecer, Agostinho. Eu sou sua mãe. Venha, Calida. Vou lhe mostrar onde vocês dormirão. Calida. Calida! A Deodato está chorando. Talvez ele queira ser carregado pelo pai. Olha, estou tentando me concentrar. Como está indo? Pior do que pensei. É muito exigente consigo. Esse livro não pode fracassar como o primeiro. Seu livro sobre a beleza não fracassou. Logo será conhecido. É. Nem mesmo dedicando a um famoso orador como Gério adiantou. De tempo ao tempo. Tempo. Tenho 27 anos. Cícero era um estadista na minha idade. Ele já havia escrito livros. Que são lidos até hoje. Mas e filhos? Ele teve? Não. Aí está. Em compensação você já teve um lindo filho. Cícero teve sucesso e eu... tive um filho. Agostinho. Agostinho. Tem visita para você. Romaniano. que prazer vê-lo de novo. Parece cansado. Este é o filho? Adeu, Dato. Tenho trabalhado muito. Posso? Venha, venha aqui. Eu tive muitas ideias e... Venha aqui comigo. Não chore. Eu vim aqui convidá-lo para ir a minha casa. A sua casa? Não, não. Você ainda é bem-vindo lá. Olha, eu... ainda me sinto mal por ter recusado sua oferta e me tornar parte dos eleitos. Lembre-se. Ninguém culpa ninguém. Um velho amigo seu estará lá. Agostinho. Valério. O que um homem importante como você faz em Tegast? Eu ia perguntar o mesmo a você. Por favor, fiquem à vontade. Então, onde está morando agora? Antioquia, Trier, Aquileia, Roma. Eu estou trabalhando para o quinto Aurélio Címaco, o prefeito. Ouviu falar? Quem não ouviu é o grande orador do nosso tempo. Você deveria ouvi-lo falar. Quanto tempo levará para substituí-lo? Não muito, se eu quisesse, mas eu tenho outro objeto em mente. Valério tem uma proposta importante para você, Agostinho. Em Milão, estamos procurando um novo orador. O imperador pediu a Címaco que o encontre e ele tem procurado por todo o império. Ambrósio está em Milão, um dos bispos cristãos mais arrogantes de todo o império. Ele é habilidoso e um orador eficiente. Címaco quer alguém que se oponha a ele. E por isso que imediatamente eu pensei em você. Você é um brilhante orador e me contaram que odeia os cristãos. É uma grande oportunidade para você, Agostinho, e para toda a comunidade maniqueísta também. Não me diga que eu vim até aqui para nada. Minha família está aqui. Uma mãe idosa e uma escrava que é sua amante, essa é a sua família? Também tenho um filho. E... são a minha vida. Isso não é vida, Agostinho. Lembra-se de nossas... ambições? Você está com medo, é isso. De não estar vivendo de acordo com o seu potencial. Quando eu o vi, eu imaginei o que o romaniano queria extrair de você. A prensa pode espremer. Mas se a azeitona não entrar na prensa, você nunca saberá se a sua qualidade é superior. Ou uma droga. É a sua última chance. Deus me levou a crer que eu deveria partir para Roma, usando os seus meios. Homens encantados por esta morte em vida. E eu, que odiava a miséria de Roma. E de um lugar, procurei a falsa felicidade em outro. Agostinho! Agostinho, para onde vai? Para Cartago. Sim, estou indo com Valério. Ele voltará a Roma. O que acha? Que eu iria sem dizer nada? E eu deveria? O que deu em você? Volte para a cama. Preciso ir, Valério me espera. Então faça a boa viagem. Voltarei em dois dias. Eu menti para minha mãe. E parti. O vento soprou, esticando nossas velas. E a praia sumiu de nossa visão naquela manhã, cheia de mágoas. Lá estava ela, enchendo os ouvidos de Deus com suas reclamações e gemidos. Ela ignorava o presente que Deus preparava a ela com minha partida. E então, depois de me acusar de traição e crueldade, ela ainda continuou a pedir a Deus por mim. Por quê? Por quê? Pai nosso que estás no céu, certificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. Ele me disse que seria muito doloroso. Que ele não teria forças para encarar você e dizer adeus a você e a Adeudato. Ele não acharia coragem para partir. Aqui. Sente-se. Mas ele prometeu... Que ele vai voltar. Ou conseguirá fazer com que nos encontremos com ele. Ela voltou a sua vida rotineira e eu fui para Roma. Roma, 383 d.C. Agora, a glória de Roma parece estar ameaçada por uma crescente popularidade do cristianismo entre outras religiões. Mas elas são como as nuvens de tempestade, que em um momento escondem o sol, mas logo se dissiparão com seu calor. Não foi um mau discurso, Agostinho. É uma pena que tenha este pequeno sotaque africano. Deveria corrigi-lo. Obrigado por seu conselho. Nobre Címaco. Vá agora. Sim. Valério. Fique. Então? Milão. Faça as malas e irá para Milão. Não. Não. Você é o novo orador do tribunal. Consegui. A razão por terem escolhido viver em Milão, em vez de Roma, faz você entender o quão inexpressivo era o último imperador. Eles eram soldados que escolheram Milão por ser mais perto dos bárbaros. Precisamente. Aqui está. O palácio do imperador. Você imaginou que iria tão longe? Repita o que eu lhe disse. Nunca olhe nos olhos do imperador. Nunca contradiga sua mãe. E nunca confie em ninguém do tribunal. Aurelio Agostinho e Valério Prisco. Aurelio Agostinho e Valério Prisco. Quinto, eu quero falar com você. Faça alguns elogios a Paltone. Ele ainda gosta de ser considerado um grande general. Chegue. E alguém que eu possa glorificar por quem é ele? Sim. Ela. Blesila. Blesila! Valério. Finalmente voltou. Como eu pude ficar tanto tempo sem vê-la? Você não me trouxe nada da África? Agostinho, a melhor voz do império, o futuro astro do tribunal. Espero que eu tenha em breve a oportunidade de ouvir a sua voz. E eu a oportunidade de provar que mereço a apresentação que Valério fez de mim. Blesila. Executando o poder. Nada pode ser mais desejado na corte. O imperador Valentino! Não! Oh, ser... Nós nunca mais teremos outra chance como esta. O imperador acabou de ser coroado. As vagas para todas as posições importantes ainda estão abertas. Com sua oratória e minha experiência, chegaremos longe. Você está comigo? Eu chamo o cônsul de Veneza, quinto Flávio. Depois. Valério? Você está com o novo orador do tribunal? Sim, Imperatriz Mãe. Aurélio Agostinho de Tegaste. Este Agostinho de Tegaste sabe o que significa ser a voz do Imperador? Certamente, Imperatriz Mãe. Ele sabe que esta voz será ouvida e respeitada por todos os súditos do Imperador? Mais importante, ele sabe qual voz os súditos não devem ouvir nunca. A voz do Bispo Ambrósio, que presume ser melhor ouvido que o nosso Imperador. Entretanto, se quiser que o Imperador seja melhor ouvido que o Bispo Ambrósio, precisa de um orador mais hábil que ele. Eu não sei nada sobre essas coisas. Qual é o plano de vocês? Agostinho fará um discurso público em homenagem ao Imperador, mas, acima de tudo, ele se oporá a Ambrósio. Um discurso que traga a opinião pública para o nosso lado. Logo, ninguém ouvirá a sua voz. E você? O que você tem a dizer? Deixe-nos ouvir a sua voz. Minha voz está a serviço do Imperador. Eu devo dizer o que o Imperador deseja ouvir. A rainha gostou de você? Claro que gostou. Ela é mulher. Ela está convencida que, com a sua ajuda, ela pode livrar-se do Bispo Ambrósio. Me diga, como o Bispo tornou-se uma ameaça a ela? O marido de Justino, o Imperador anterior, tinha grande estima pelo Bispo. Ele deu tanto poder a ele que a corte está abaixo dele agora. Olha essa fruta. Não quer comprar algumas? Olhe para lá. Católicos. E até pagãos vão ouvir Ambrósio. Ele é um grande orador. Veremos. Não, por favor, não me levem. Não me levem, não. Por favor. Não, não, solte. Soltem, soltem ele, soltem. Ele não fez nada, por favor. Sempre verá cenas assim. É a Guarda Imperial de Justina. Você é o único que não está rindo. Estou observando o Imperador. Estou procurando ideias para usar no discurso que será feito em sua homenagem. Provavelmente deva ser criativo. Criatividade é apenas outro nome para mentiras. Sim. Mentiras têm muitos nomes. Falsidade, invenção, fábulas. Por isso são tão divertidas. E sempre frustrantes. Por isso precisamos de artistas como você. Faça um discurso em minha homenagem. Eu adoro quando as pessoas deixam sua imaginação sobre mim voar. Podemos fazer algo sobre isso? Não pode entrar. Bispo Ambrósio. Eu não lembro de tê-lo convidado. Estou aqui para conversar sobre algo mais importante que um simples convite. E o que seria isso? Justiça. Eu conheço um homem. Um marido devotado. Pai de três filhos. Eu lembro quando sua mulher deu à luz ao seu primeiro filho. E este homem estava lutando por Roma. Eu me lembro quando seu segundo filho morreu. E este homem estava lutando por Roma. Eu me lembro quando este homem se despediu do seu filho mais velho que foi embora. E morreu por Roma. Hoje este homem está na cadeia. Ontem os seus homens o prenderam por não pagar impostos e amanhã o venderão como escravo. Esta é a lei. Ele deve impostos. Por isso estou aqui. Porque Roma tem um débito com este homem. Um débito que pode ser pago com sua liberdade. Providencie uma solução rápido. Conheço esse homem. Verificarei o caso dele. General Baltoni. Estou agradecido por sua intervenção. Desculpe-me por aborrecê-los. Imperatriz mãe. Imperador. E já que está aqui, Bispo Ambrósio, gostaria de apresentá-lo a Aurélio Agostinho, o orador da corte. Já ouvi falar do senhor. Eu sobre o senhor. Ouvi que é um seguidor de Mane. Isso mesmo. Então, tem aqui um maniqueísta. Dois cristãos arianos. Um pagão tradicional. E um seguidor de Mitra. Sendo assim, onde está a verdade? Ou se pode ser encontrada. Não, Agostinho. Não. O homem não encontrará a verdade. O homem deve deixar a verdade encontrá-lo. Ipo, 430 d.C. Você está vendo, Possídio. Já fui a Roma uma vez. E arrisquei perder a mim mesmo. Preciso fazer o mesmo agora? Mas agora foi o Papa quem ordenou sua ida. Para salvá-lo. Para salvar-me? E permitir que o meu povo morra? Sabe, ontem eu vi as cegonhas migrarem. As invejei. Elas sempre sabem quando partir e para onde ir. E quanto a nós. É tão difícil saber o que Deus quer que façamos. Governador? Obrigado por vir, Centurião. Eu conversei com os guardas da cidade. Eles estão prontos para segui-lo. Me sinto honrado. Mas creio que eles não saibam como defender Ipo melhor que eu. Talvez. Mas quem falou em defender? Eu estou falando em atacar. Com o seu comando, os soldados estarão aptos para acabar com o cerco. E libertar Ipo. Mas são milhares de vândalos. Números não importam. Roma sempre derrotou exércitos maiores. Agora que os vândalos acreditam que estamos prestes a nos render, uma vitória nossa mudaria tudo. Sou o governador de toda a província. Eu poderia estar em Cartago agora. Seguro. Ao invés disso, vim para cá antes que os vândalos viessem. Sabe por quê? Porque eu sempre acreditei que nosso contra-ataque começaria por Ipo. Vamos mandar aqueles bárbaros de volta. E salvaremos o Império. Pense em todas as honras que terá sobre você. Ou os homens que perderam. Não. Pense nos civis que serão salvos por sua espada. Como ele está? Conseguiu por esta noite. Com a ajuda de Deus, passará mais uma. Não com Deus. Com a sua. Só estou tentando não causar mais dor a ele. Quantos deles estarão aptos a lutar? Lutar? Então por que já não os deixa morrer? Verdade. Talvez fosse melhor. Vejo que não trouxe a sua espada hoje. Um soldado não está sempre em batalha. Então não leve esses homens para a batalha. Deixe-os viver. A questão é essa. Devo deixar os homens viverem e a cidade morrer? Ou deixá-los morrer e a cidade viver? Nós temos doze grupos aqui em Ipo. Por volta de cento e cinquenta homens por grupo. Mil e oitocentos homens ao todo. Dois mil com meus homens. Ainda não é o bastante. E quanto aos cidadãos que podem lutar? Bem, eu diria uns cinco mil homens. Alistios. Precisaremos de mais homens deste lado. Ali, ali e ali. Vão. Onde estão todos? Quando ouviram que seu capitão estava preparando um ataque, juntaram-se a eles. E estes aqui para lá? E estes outros você leva? Certo. O cerco vândalo está colocado assim. E vamos atacar seu ponto mais fraco. Aqui. Exatamente. Onde eles não esperam ser atacados, é o melhor lugar para os pegarmos fora de guarda. De perseguidos a perseguidores. Centurião. Preciso falar com você. Devolva-me os feridos. São minha responsabilidade. Eles voltaram ao serviço por vontade própria. Então ordene que voltem para a basílica. Você os ofenderia. A verdade é que você gosta de ter as suas vidas à sua disposição. Eles têm o direito de ser heróis. Não, não, não. Eu disse para arrumar a trava antes, certo? Sim, senhor. Ou você quer tirar-lhes isso também? Vocês cristãos e sua mentalidade escravocrata, tão submissos, pessimistas. Escravocrata. Olha só quem está falando. Tão apegada às coisas deste mundo que você adora como se fossem deuses. O mundo? Você nem conhece o mundo. Sempre pendurada na roupa do bispo. Há mais vida nas roupas do bispo do que em qualquer lugar onde você já esteve, centurião. Vida? É isso que você chama de vida? Mas é claro que é vida. Você não sabe o que é vida. Você nunca viu o pôr do sol sobre o campo de batalha. Você nunca bebeu água de uma fonte no meio de um deserto. Você nunca mordeu uma fruta fresca depois de passar semanas no mar. Você... Tio Agostinho, as naus do Papa chegaram. Devemos levar os seus livros para bordo imediatamente. E para onde iremos? Para longe daqui. Em segurança para Roma. Não estou falando do destino dos navios. Estou falando do nosso destino. Para onde iremos? Para onde irei se abandonar a cidade que Deus confiou a mim? Ipo, 430 d.C. Pronto. Tá bom. Agora vá. Abre o caminho! Abre o caminho! Abre o caminho! Abre o caminho! Máximo! Onde está indo com essa espada? Eu estou levando para o Fábio, o centurião. Desde quando seu pai vende espadas? Não, Bispo Agostinho. Ele não está vendendo. É um presente. Vai, então. Tome cuidado. Não vá se cortar com isso. Centurião! O meu pai fez uma espada nova! Ah, eu tenho certeza que alguém poderá usá-la. Máximo, espere! Vem aquela moça? De costas para nós, com cabelos compridos? Leve isso a ela. Sim. Leve isso a ela e diga que sinto muito sobre as coisas que disse a ela outro dia. Lucila! Lucila! Máximo! Isso é para você. Quem mandou isso? Fábio, o centurião. E ele disse que sinto muito pelo que disse a você. Fica com você. Tudo para mim? Sim. Tudinho. De novo. Segure. Ataque! Eu estava procurando você. Começamos a embarcar seus livros nos navios do Papa. Tenho que falar com o governador primeiro. Ainda tem esperança de evitar um ataque? Manter viva a esperança é o dever do bispo. Tio, os bárbaros vão atacar a cidade a qualquer momento. Partiremos assim que pudermos. Quantas vezes eu tenho de repetir? Pá! Eu creio que este deva ser o ponto mais fraco. Valério. Suspenda o alistamento dos civis. Foi Fábio Centurião quem decidiu. Não o meu. Se se importa com o futuro da cidade, suspenda. Eu me importo. Por isso mesmo eu não vou suspender. Esses homens serão levados ao massacre. Não. Serão levados à glória. A maior glória em lutar pela paz que fomentar a guerra. Foi a guerra que fez Roma grande. Não a guerra. A virtude. A virtude de Régulo. Descaévolo. Despício. Exatamente. Por que vocês, cristãos, querem mudar tudo? Não mudar. Renovar. Preservar o que é bom. E levar isso para novos cidadãos. Roma para os bárbaros. Bárbaro é o nome que damos a quem não conhecemos. Não. É o nome que damos a quem conhecemos bem e que nunca serão como nós. E o que há de tão especial em nós? Somos isso. Uma muralha. Defendendo a nossa cidade. Destilado a ordem, a segurança e a lei. E do outro lado, há o caos e a transgressão. Isto é uma muralha de um século que não pode ser destruída. Velhas muralhas serão destruídas. Mais cedo ou mais tarde. Não aquelas construídas por Roma. O que quer fazer, Valério? Vencer os vândalos e se apresentar como o salvador do império? O novo cônsul? Talvez eu já fosse o cônsul se não fosse por você. Não me culpe por renunciar ao mal. Mal? É assim que você chama a nossa amizade. Olhe para nós. Eu sou apenas o governador de uma pequena província agora. E você? Apenas um bispo. Se não fosse por você, eu teria tido um futuro muito maior. Lembra-se quando saímos daqui para ir para Milão? Milão. O palácio do imperador. Agora seu discurso contra Ambrósio é muito mais urgente. Me trancarei em minha casa e não pensarei em outra coisa. Não acho que isso será possível. Por quê? Acho que terá companhia. Calida. Mãe. Eu acabei de me mudar. Então, tenho que me reorganizar. Sei que vamos dar um jeito. Saia. Venham. Venham. Rápido. Rápido. Para cima. Mãe. A senhora pode dormir aqui. Naquele quarto. Naquele quarto. Ficaremos lá em cima com o adeudato. Eu vou mostrar onde colocar suas coisas. Nós temos que comprar roupas novas. E bonitas também. Para irem ao tribunal. Eu vou fazer um discurso na frente do imperador. Eu vou fazer um discurso na frente do imperador. Ah, não. Desculpe. Ele está tão cansado. Ele precisa dormir. Tommy. Segure-o. Eu vou dar um jeito nisso. Calida. Que tal depois? Que tal depois? Melhor você pegá-lo. Se você segurá-lo, pode... Pode subir. Você se acostumará a ter família de novo. Você mentiu para mim. Fiquei com vergonha. Do que? Da sua família? De mim mesmo. Eu vim para cá graças aos maniqueístas. Temi que não se orgulhasse de mim. Você tem orgulho de você? Claro. O que mais eu poderia querer? Já a conheceu, Bispo Ambrósio? Sim. A senhora o conhece? Obrigado. Segundo o Papa Sírico... Ele é o bispo mais ouvido do mundo. Por que isso? Há dez anos atrás ele não era nem batizado. Mas ele já havia conseguido muito da vida. Aos trinta anos... Ele era o governador de toda a província. Ele era muito amado. Mas quando o bispo morreu... As pessoas pediram a ele que tomasse o seu lugar. E ele aceitou. Mas é claro. Ele deu aos pobres tudo o que possuía. E conseguiu uma nova vida. Se é assim que diz? Não, eu. As sagradas escrituras dizem. Sim. Elas são sagradas. Mas quando as lê... Ela diz que... Deus criou o homem... A sua imagem e semelhança. Pode imaginar um Deus que se pareça comigo? Dois braços, duas pernas... Tendo que se barbear toda manhã. Certamente ele não falaria tanto quanto você. Você ouviu o que disse, Agostinho. Você não pode nem pensar em Deus... Sem incluir você mesmo no assunto. Vá ver Calida agora. Viu o quanto ela sofreu por sua causa. Vá ver Calida agora. Amém. Com o que você acha que ele está sonhando? Ele precisava do pai. Kalida. Me desculpe. Me desculpe ir embora sem avisá-la. Não, você não era obrigado. Não, mas eu... Eu devia. Sim. Você devia. Você devia. Você devia. Fazer muitos dias. Você devia. Você devia. Você devia. Você devia. Eu devia. É que a Bíblia não deve ser entendida no sentido literal. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Não quer dizer que, por exemplo, que Deus se pareça com o homem fisicamente. Nossa vida espiritual, nossa capacidade de amar, nossa liberdade. Isso é que faz o homem ser semelhante a Deus. Mas essas palavras têm um segundo sentido também. Pensem nos rios das montanhas. Quando eles encontram um obstáculo tornando-se mais fortes, eles tiram do caminho e se precipitam ainda mais violentamente. A mesma coisa acontece com os nossos desejos. Quando eles são retidos pelas leis, eles se tornam ainda mais fortes e vêm fortes de encontro ao mal, de encontro à morte. Mesmo nesse sentido, a letra, ou melhor ainda, a lei, mata. Mas Deus também nos deu o Seu Espírito. E Seu Espírito da vida. O Espírito guia nossos desejos. Ele nos faz amar o bom. Ele nos torna livres. Mãe, Agostinho, o que está fazendo aqui? Preciso falar com o Bispo Ambrósio e você virá comigo. Deixe-me passar. Deixe-me passar. Eu preciso falar com o Bispo. E nós também. Sou orador do tribunal. Ah, sim. Eu sou rei da Pérsia. Agostinho, por favor. Agostinho, Agostinho, é a sua vez. Pode entrar. O Bispo vai recebê-lo. Bispo Ambrósio? Mas que honra. Minha mãe, Mônica, ela insistiu comigo em conhecê-lo. É um prazer conhecer a mãe do novo orador. Você é católica, minha filha? Sim. Desta vez, somos maioria aqui. Está preparando um novo sermão? Ah, não, não, não. Não, esse é o filósofo Platão. Platão? Mas não é cristão. Não, mas é um grande filósofo. Há muita verdade em seu trabalho. E como o Evangelho diz, quem não está contra nós, está conosco. Então, qualquer um contra o senhor, estaria contra a verdade. Quem está contra a verdade, está contra si mesmo. Então, esta foi a razão pela qual deixou o governo? Minhas razões não são tão visíveis, quanto alguém possa pensar. Não são visíveis. Ah, como o espírito de quem falou em seu sermão. São as escrituras de São Paulo que falam sobre isso. Apenas comentei suas palavras. Invisível. Mas dando vida ao mesmo tempo. É um homem inteligente, Ambrósio. Não acha isso difícil de acreditar? O amor que sente por sua mulher é visível? Eu diria que não é visível. Porém, você criou uma nova vida em cima dele. Algo bem tangível. Eu vejo o que pesquisou sobre mim. E não é o que você está fazendo agora? Você merece sua notoriedade. Eu tenho certeza que seu discurso para o Imperador fará um belo trabalho para estabelecer a sua. À primeira vista, todos nós parecemos iguais. Uma cabeça, dois braços, duas pernas. claro que em termos de pernas, alguns possam preferir as pernas graciosas de Blesila às fortes pernas do corajoso Baltoni. Mas, existe alguém entre nós que está acima de nós. Alguém semelhante a nós. Assim como um diamante se assemelha a uma pedra. Uma águia a uma borboleta. Uma estrela à chama de uma vela. Nosso Imperador Valentiniano. Nós devemos a paz do Império a ele, a prosperidade dos campos, as maravilhas dos céus, somente a ele. e não a um bispo que reivindica para ele o poder concedido ao Imperador. E somente ao Imperador. Ao Imperador e não ao Bispo, foi dado o poder de Deus para agir como mediador entre os céus e a terra. Para agir como mediador entre os céus e a terra. Para estabelecer o que é bom ou mal. Para estabelecer o que é bom ou mal. Para levar o povo à salvação. Assim, o Imperador e não o Bispo vai ouvir nossas preces. Nossas petições. Nossas invocações. Ele é a nossa fé. Nosso conforto. Nossa esperança. Os campos, casas e todas as igrejas são dele também. Então, se ele resolver requisitá-las, ninguém se oporá a ele. Nem mesmo o Bispo Ambrósio. porque quem não estiver conosco estará contra nós. Eu, vocês, todos nós, pertencemos a ele. o discurso de seu filho ontem foi um sucesso. Estou tão envergonhada. Não é sua culpa. eu deveria ter sido uma mãe melhor. Há um pai melhor do que Deus e ainda assim, quantos de seus filhos na Terra não o repudiam? Mas não perca a esperança. Se Agostinho fosse fácil, Deus não teria dado a ele uma mãe como você. não é sua mãe. Adeodato 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 Aí está você Adeodato Não, 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 venha Aí está ele Venha Agostinho Tenho ótimas notícias Venha Adivinha o que o imperador me pediu Um cavalinho de pau? Não é hora para sarcasmo A imperatriz mãe tomou suas palavras ao pé da letra E ela nos pediu Para requisitar a basílica de Ambrósio Você e eu Não abaltone em nenhum outro oficial Foi o que eu lhe disse Estamos nos tolando cada vez mais influentes Ótimo Mas temos que ver se Ambrósio vai nos obedecer Você é a voz do imperador E o imperador é O mediador entre os céus e a terra Você se lembra disso? Você convenceu todos disso Como Ambrósio poderia se opor ao imperador? Vamos comemorar Essa é por nós Os maniqueístas me pediram para convidá-lo para os seus rituais amanhã à noite Eu não quero ter mais nada a ver com eles Você foi maniqueísta por anos O que aconteceu? Anos de obscuridade Apenas precisei ler Platão para entender isso Valério Ele é um filósofo cristão? Não Só um grande filósofo Agostinho Os maniqueístas são poderosos Sua presença aqui hoje se deve em parte a eles Mesmo que não queira ser mais um deles Fincha Fingir Fingir que Valentiniano é um grande imperador Que Baltone é um soldado Que eu sou um maniqueísta Nós podemos fingir o que quisermos Mas nem tudo pode ser fingido Cansada da festa? Estou cansada deste palácio Às vezes gostaria de ficar sozinha É estranho pensar em alguém como você sozinha Você acha? Onde está sua mulher? Eu não sou casado Para um homem na sua posição isso soa estranho para mim Então o que você faz quando está cansada deste palácio? Eu saio nem que seja por um momento Onde vai? Para um lugar secreto Então não diga mais nada Ou não será mais um segredo Não contarei onde é Só como é É uma chácara No bosque Em frente a um lago muito especial É um lago de água de cachoeira E a água é quente Sempre quente Feche seus olhos Imagine como seria no inverno Tomar um banho À noite E toda aquela neve À sua volta Eu nunca vi a neve Deveria ver Mas é o seu lugar secreto Você é bom com as palavras Talvez um dia Me convença a revelar a você Agostinho Bispo Fez bom uso De minhas palavras Em sua retórica Contra mim na corte Foram úteis Para conhecê-lo E a Platão melhor Bom Mas saiba Que Platão Nos dá tudo Menos o essencial E que a verdade Não é uma ideia Um conceito Ou um estado da mente Mas está manifesto Em uma pessoa divina Estamos aqui Em nome do imperador Valentiniano Muito bem E eu estou aqui Em nome de Jesus Cristo Filho de Deus O imperador Ordena Que entregue essa basílica À comunidade ariana Ordena? Ordena Em nome de qual autoridade? Da autoridade dada a ele E por quem? Por Deus Mentirosos Como ousa? Como você ousa? Nome a Deus Como sua autoridade? Você nem acredita nele Não acredita em nada E você é pior Invocando o retorno De demônios pagãos Cães encolerados É o que são Andam por aí Latindo suas mentiras Cães-se agora E olhem dentro de vocês Para o que serve A verdade de fato Só a verdade Os tornará homens Homens livres Somos forçados a relatar Sua conduta ao imperador Diga a eles Que se quiserem Se livrar de mim Terão de atacar a mim E não a meu povo Vamos Lembre-se do que eu disse O homem não encontra a verdade Mas a verdade É quem encontra o homem Porque a verdade É a pessoa É Jesus Cristo O filho de Deus Agora o que diremos A imperatriz mãe Para usar a força Para mandar arrancar Ambrósio da basílica Mas o povo Passará para o lado dele De novo Não Porque você Com as suas palavras Vai deixar o povo satisfeito E você Vai mantê-los Do nosso lado Está tudo em jogo Aqui Agostinho Você está comigo? Viu como é montado O mosaico? Pedaço por pedaço Mas é só perto do fim Quando cada pedaço Estiver no lugar Que poderemos ver A figura toda Estou deixando você Em boas mãos Tenho certeza Que ambos Terão muito a conversar Olha o Deodato Olha o papai Agostinho Eu quero convidá-lo Para a minha chácara Eu ficaria feliz em ir Creia-me Eu sei Você tem um futuro Brilhante à sua frente Logo a sua voz Será mais importante Em toda a corte Isso depende De várias circunstâncias Ah, é mesmo? Uma em particular Que você precisa ter Uma família rica Para sustentar as suas ambições Uma família como a sua Você deve saber Que eu também tenho uma filha Em dois anos Estará na idade de casar Casar vocês dois Seria uma boa solução Tão boa para mim Quanto para você Isso é Se você quiser Que a sua voz Continue tão importante Na corte Espere Espere E você ainda tem Muita estrada Pela frente Sim Estava esperando você Com a Deodato Fora do Palácio Imperial Hoje Mesmo? Eu vi você sair Estava prestes a ir Para seu encontro Mas então Um homem elegante O parou E? Eu fui embora Foi embora? Sim Por quê? Eu não quis ser um incômodo Para você Não quis ficar no seu caminho Nunca foi um incômodo Eu não quero nunca ser um incômodo Eu não quis ser um incômodo Melhor você crescer com Um dia você entenderá Eu não quis ser um incômodo A Deodato Galida Galida A mulher com quem vivia foi arrebatada de mim E meu coração, afeiçoado a ela, ficou ferido e sangrou por muito tempo Ela voltou para a África, fazendo o voto de nunca mais pertencer a outro homem E deixando-me o filho que ela me deu Mas eu, infeliz como estava Não conseguiria esperar os dois anos que faltavam para receber a esposa que aceitei Então, fui à procura de outra amante Não como esposa, claro Mas para alimentar e manter intacta a doença da minha alma E manter seu vigor Está atrasado E vejo que você não perdeu tempo, Valério Preste atenção Terá que falar sobre isso no seu discurso Em nome do Imperador Valentiniano Eu ordeno que se mude imediatamente A Basílica será retomada antes do amanhecer Daí a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Deus não pede o palácio do Imperador E o Imperador não deve pedir a Deus sua casa Se houver um Deus, Bispo Ambrósio Ele mora no palácio do Imperador Não em sua Basílica Há um Deus, Valério E ele deve morar no coração de cada homem Mesmo no seu Nenhuma oposição deve ser tolerada O que acontecer será porque o Senhor quis assim O que acontecer, Valério Será porque Deus permitiu que acontecesse Ordenem o ataque, General Contra civis desarmados? Sim, desarmados O Senhor será o primeiro a dizer à Imperatriz Mãe Que eles bloquearam os seus soldados? Armas! Vão! Eu fiz a minha parte Agora é hora de você fazer isso parecer uma vitória Vamos indo Vou ficar E recolher informação para o meu discurso Bom Vai precisar de todo o seu talento Vai precisar de todo o seu talento Mãe Mãe Estou aqui Água 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 Traga um pouco de água Não Men Vão Vamos Vamos Não Vamos 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 Todo mundo ama a paz Ninguém ama a guerra Mas não há paz sem guerra Se queremos assegurar as fronteiras Temos que usar a força Se queremos uma cidade segura Então temos que ser firmes Se nós queremos manter a nossa sorte Então temos que usar força É por isso que um imperador Deve estar preparado para usar a força Sim, violência não é bonito Nem é bonito exercê-la Mas alguém Tem de ter Esta incumbência Alguém como o general Baltone Alguém que esteja apto a nos proteger Contra os nossos Invasores ferozes E católicos fanáticos Assim ele merece A nossa gratidão Por ter nos defendido Contra Nossos inimigos internos e externos E também por ter dado honra A toda Roma E por ter morto Tantos inocentes Amém Amém Amém. Amém. Não está com fome? Por que não olha para mim? Não gosta de mim? Não. Venha, deixe. Tire o menino daqui. Por que voltou aqui? Por que está aqui? Porque você está aqui. O que quer de mim? Que você seja feliz. Não sou feliz. Certo? Eu não sou feliz e eu não quero você aqui. Você pode livrar-se de mim, mas não pode livrar-se de você mesmo. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Eu não sou feliz e eu não sou feliz, você não pode... É a minha vida. De quem você quer de mim, você não... O que você quer de mim? Mas as palavras de Paulo também têm duplo sentido Pense nos rios das montanhas Quando eles encontram um obstáculo Eles se tornam mais fortes Não é nossa culpa sermos feitos da matéria da maldade Ter a coragem de viver sem a verdade Você tem essa coragem, né? Mas não pode livrar-se de você mesmo Nos tornamos cada vez mais influentes Deixa-nos ouvir sua voz Barbas! Você não acredita em coisas algumas! Vamos ter um filho Não quero nunca ser um incômodo A verdade não é uma ideia Um conceito ou um estado da mente A coragem de viver sem a verdade Você tem essa coragem? O homem não encontra a verdade O homem deve deixar a verdade encontrá-lo Eu agora o batizo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Palavras não são o bastante para mudar o nome Isso é um fato E não apenas palavras A verdade é uma pessoa Jesus Cristo O Filho de Deus Do Filho de Deus Amém. Amém. Peggy Willejo. Peggy Willejo. A epístola de São Paulo, o apóstolo, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Peggy Willejo. Peggy Willejo. Peggy Willejo. Peggy Willejo. Amém. 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 Pai. Filho. Eu sempre falei muito... muito... Hoje pela primeira vez... Eu ouvi... Eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus. Amém. Saboreei-te e agora tenho fome e sede. Tocaste-me e inflamei-me no desejo da tua paz. Você humilhou a si mesmo. Humilhou o imperador. Meu filho. Humilhou todo o império. Saiba que está dispensado como orador do imperador. Você não é mais a voz do imperador. Ninguém. Jamais ouvirá a sua voz. Valerio. E aí? Amém. Você traiu a nossa confiança. Nos fez parecer um bando de tolos perante todo o império. Não vamos tolerar sermos jogados no ridículo. Você não é mais bem-vindo aqui. Volte para o lugar de onde veio. Eles não tiveram sucesso em tomar a Basílica. Sua conversão deu coragem às pessoas que agora lotam. A Imperatriz não nos mataria. E agora... o que você vai fazer? Eu vou para a hóstia com meu filho e minha mãe. De lá nós embarcaremos em um navio para a casa na África. E... quando chegar lá? Eu quero estudar e rezar. Viver em reclusão. Não será fácil para você viver em reclusão. Eu falo por experiência própria. Não me sinto apto ao sacerdócio. Ele lhe pedirá mais que isso. Aqui. É tinta. Lembre-se de usar tudo. Eu falei com o capitão. Partiremos em três dias. Eu sempre quis ser enterrada em minha terra natal. Na África. Esse não é o momento de pensar nisso, mãe. Mas você sabe que isso não tem mais importância. Você pode me enterrar em qualquer lugar. Até aqui. Só havia uma coisa que eu sempre quis. Pela qual eu sempre vivi. Ver você batizado antes de eu morrer. Dê-me sua mão. Não há razão para ter medo. OUÇA O SILÊNCIO Ouça o silêncio. Nossa vida é só uma concha. Frágil. Temporária. Mas há algo que vive dentro de nós. Que não é frágil. Não é temporário. Nós já estamos vivendo a vida eterna, meu filho. OUÇA O SILÊNCIO 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 livros somente os manuscritos de a cidade de deus estão faltando depois achará tudo nos navios do papa eu quase terminei isso possíveis deixe-me trabalhar mais um pouco nisso um pouco mais ali pela porta lateral no sila o que você quer me alistar também não não só queria olhar para você pronto já olhou a noite é o ataque justamente o que roma precisa mais heróis mortos para adorar sim lutarei por roma mas viverei para você porque você você me dá vontade de viver tem mais na biblioteca de colher desculpe bispa gostinha seu tio irmão do meu pai fabio fabio eu entendo seu ressentimento comigo mas ouça não sacrifique sua vida nem a dos seus homens para defender um império em declínio sou romano e um oficial do império e é isso que eu serei até o final saiba disso o homem é o que ele ama se você ama a terra será da terra se ama a deus você será de deus segundo as escrituras somos todos deuses e filhos de deus não sou filho de deus nenhum eu sou filho de um homem que morreu quando eu era apenas uma criança você sabe lucio quem matou meu pai foi seu tio o grande bispo agostinho lembra-se sim me lembro lembro de cada detalhe vinte e cinco anos antes ambroso estava certo me tornei um sacerdote mas deus queria mais de mim mas então eu era bispo há alguns anos agora que as confissões está pronto o que irá ditar nesta sala tem algumas ideias em mente mas uma em particular é urgente um livro para defender a igreja da acusação de estar levando o império à ruína depois que a larico saqueou roma a igreja tem sido culpada por tudo a não ser que seja a igreja a única a manter as tradições de roma nesses tempos incertos seria bom para nós você já escolheu o título a cidade de deus bispo uma coisa terrível ah deus deus é o padre babilo suas mãos foram cortadas porque sua língua foi cortada os donatistas fizeram isso os fanáticos donatistas há uma diferença eu sei a diferença mas quando o nome do assassino aparecer o povo não verá nenhuma sutil diferença corremos o risco de acontecer uma guerra civil entre católicos e donatistas o que nós faremos então um conselho sim você é o bispo dos donatistas e eu dos católicos vamos colocar nossos sacerdotes juntos para um debate em cartago até estabelecermos quem está certo e diz a verdade a verdade a verdade e quando estabeleceremos a verdade se a verdade estiver com os donatistas nos tornaremos donatistas se a verdade estiver com os católicos então vocês se tornam católicos todos nós queremos paz mas não há paz sem verdade descobriremos juntos seria uma disputa desleal ninguém pode vencer um orador como você eu não participarei do debate você você não vai participar estou preocupado com uma coisa apenas a verdade se por um acaso os católicos vencessem o debate eu não gostaria que ninguém suspeitasse que foi devido a habilidade em retórica ao invés da verdade dos argumentos uma condição o juiz deve ser neutro e acima de suspeitas então escolheremos juntos hilário domício viemos a cartago por ser você o mais estimado juiz da província habitualmente eu julgo ações criminais não religiosas eu nem sou cristão não é diferente só deve julgar a verdade vocês devem ter muita fé em vocês mesmos para por tudo em jogo em um debate público não 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 temos na verdade muitas pessoas já morreram nesse conflito E é por isso que precisamos de você. Fábio? Meu filho Fábio. Ele tem os mesmos olhos que meu filho tinha. Bem, ele está contrariado porque eu prometi passar o dia com ele. É minha culpa, Fábio. Minha culpa. Eu roubei seu pai de você hoje. Você tem certeza que não quer debater hoje? Você irá bem. Eu preferiria ouvir você. Sabe, Possídio, foi nesse mesmo tribunal que tudo começou para mim. Eu espero que não seja aqui, que tudo acabe para você. Senhores, senhores, deixem-me falar. Eu fui chamado para emitir um julgamento em seu debate. Eu ouvirei cuidadosamente os dois lados. Julgarei com imparcialidade. Eu confio que a verdade será definida hoje. Ajude-os a unirem-se. Oficialmente abro este debate e convido o Bispo Donatista Sidonio a falar primeiro. Ilustríssimo juiz. Hoje falo diante dos senhores, cavalheiros, senhoras e nosso Deus. Eu poderia falar sobre religião, pecado, traição às escrituras ou história adulterada... ...com nossos irmãos católicos. Mas hoje quero falar de um homem somente. Um sacerdote... ...que tem sido o maior pecador entre nós. Bispo Agostinho. Será que já... Quietos! Não fiquei... Quietos! Calado o bastante! Quietos, todos vocês! É hora de tirarmos o véu que esconde a verdade... ...do seu amado Bispo. Um homem que os levou a representar assassinos... ...e indivíduos da mais baixa moral. Ele foi um escravo de uma ambição... ...que o levou a procurar o sucesso através de sua retórica. Um homem de Deus... ...consumido por luxúria, avareza e vaidade... ...e um narcisismo... ...que o levou a adorar outro grande Deus... ...como ele mesmo. Este debate era para ser sobre a verdade. Mas a verdade... ...tem estado sob um eclipse... ...por um homem. Não há pecador maior que Agostinho! O fato dele ter se tornado um sacerdote... ...é prova... ...que os católicos... ...não merecem confiança! Eu escolhi não participar. Mas a partir do momento em que me tornei o tópico da discussão... ...é meu direito falar. Sidonio... ...está certo. Ambicioso, pecador... ...narcisista. Eu fui todas essas coisas. Deus me deu uma mãe. Ela me mostrou que nada nesse mundo material vale nossa ambição. Deus me deu uma mulher. E ela me mostrou que... ...que amar é... ...é renunciar a alguma pessoa. Deus me deu um filho. Eu comecei a crer que ele foi criado a minha imagem. Então Deus o levou de mim... ...para me mostrar... ...que ele foi criado a sua imagem. Ambicioso, pecador, narcisista. Foi todas essas coisas. E ainda sou... ...como todos somos. Como todos somos. Mas nenhum de nós está sozinho. Nunca. Nem quando estamos no desespero... ...amargor e escuridão. Deus está conosco. Ele é mais irmão que qualquer irmão. É mais amigo... ...que qualquer amigo. Mais amoroso... ...que qualquer amante. ... ...seguido. ... ... ... Vitória aos donatistas, ou a próxima será em seu coração. Você não vem para a cama? Eu já vou. Você já tomou a sua decisão? Eu ainda estou pensando. Venha, Fábio. Diga boa noite ao seu pai. Boa noite, pai. Boa noite, meu pequeno. Venha. Vamos. Eu queria que Agostinho não o tivesse arrastado para esta história. Só preciso determinar a verdade. Eu sou um juiz, é meu dever. Mas também é um pai. E marido. Não esqueça disso. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Bem, então, quando um juiz pronuncia a sua opinião, ele também expressa seu julgamento pessoal. Bom julgamento se decidiu por si mesmo. Mal julgamento se a decisão foi forçada. E assim, com grande interesse, em nome da autoridade concedida a mim, a vitória do debate está com os oradores católicos. A doutrina defendida por eles é a verdade. Agostinho. Obrigado. Obrigado. Levante a guarda. Levante a guarda. Certo. E ataque. Ataque. Excelente. Um dia você terá que defender sua família junto a Roma e ao Império. E onde você estará? Bem, eu vou ficar velho um dia. Papai! Você lembra o dia em que andávamos pela praia? Estávamos tão contentes. Quando empurrou mamãe na água? Hilario. Sinto muito. Não sinto, Agostinho. Eu cumpri o meu dever e sou um juiz. Me dê a sua benção. Me fale mais sobre aquela cidade. Sobre a qual você escreve. A cidade de Deus? Logo, você saberá melhor que eu. Ipo, 430 d.C. Mas eu ainda não entendi o senhor ou meu pai. Seu pai morreu defendendo a verdade. Assim como você está pronto para morrer defendendo o Império. Mas o Império vai ter um fim. A verdade pela qual seu pai morreu não vai. Não. Meu pai morreu por nada. E se o Império tiver um fim... Vocês, cristãos, serão os culpados. Porque o senhor... O traiu. Eles estão vindo. Fábio, não precisa atacar, então. Esperaremos pela frota que vem de Roma. Eu vou avisá-lo. Espere. Se Fábio tiver sucesso, também terei. Se ele falhar, a frota chegará e resolverá tudo. Provando a todos que eu estava certo. E que Bispo Agostinho estava errado. Exato. Meu Deus. Tão longe quanto o abismo do oceano. As profundezas do coração dos homens buscam tormentas, guerras. E o senhor parece estar adormecido. Como no dia em que estava com os apóstolos no lago Tiberiades. Então, como eu, eles fizeram. Eu devo implorar agora. Senhor. Senhor, estamos prestes a morrer. Vamos, marchem! O senhor não se importa? Acorde, senhor. Aplaque o vendaval como naquele dia. Acalme o coração dos homens e nos pergunte como fez naquele dia. Por que estão com tanto medo? Acaso não tem fé? Você não dormiu. O senhor também não. Segurem o cavalo! Segurem esse cavalo! Ele está carregando alguma coisa! O que é isso? O que ele trouxe aí? E agora? Nós perdemos uma batalha, não a guerra. As pessoas perderam a cabeça, não apenas uma batalha. Bem, vamos tentar não perder as nossas também. Confie em mim. Ela está ajoelhada desde ontem à noite. Embarque nos navios que o Papa mandou e leve-a junto com você. Não há esperança para esta cidade. Se eu não voltar, você assume a cidade. Meu nome é Agostinho, Bispo de Ibo. Gostaria de falar com o seu líder, Geiseric. Soldado! Sim, senhor! O que é isso? Eu vou fazer molde. Eu vou fazer molde. Suas tropas atacarão do lado oeste Ah, o famoso bispo Eles devem estar desesperados, Henrique Para arriscar a vida do seu cidadão mais ilustre O que você quer de mim? Nada Eu vim apenas lhe fazer uma oferta E como isso seria possível? A chance de tornar-se um grande rei Eu já sou um rei O rei de um grande império Não, é só o bandido que lidera um pequeno grupo Só guerreia para aumentar seus bens O que é isso senão banditismo? Sem lei, sem união das pessoas Tudo que você lidera é uma pequena faixa de vilarejos Para ser um grande rei É preciso saber mais que roubar e saquear Deve ter visão Benevolência Uma mão forte Uma mão forte Que possa tanto edificar quanto destruir O que quer que seja seu legado De um rei Ou de um bandido Faça a coisa certa Liberte os prisioneiros Fico no lugar deles Para ser o mesmo Fique-se 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 Amém. 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 Hoje estou feliz por não ter morrido por Roma. Amém. Geiseric propôs um acordo de paz. Todos os cidadãos serão poupados se abaixarmos nossas armas e abrirmos os portões. Esse será um novo começo de era paraípo. Tudo será diferente a partir de agora. Sim. Não devemos temer o nosso irmão mais próximo. E hoje os vândalos são o irmão mais próximo que Deus mandou. Não os conhecemos, vocês dizem. São homens, eu digo. Diferentes de nós, vocês dizem. Não mais diferentes do que qualquer outro homem, eu lhes digo. Eles são inimigos, vocês dizem. Se tornarão nossos amigos, eu digo. O que será de ripo se ela cair nas mãos dos vândalos? A cidade são seus cidadãos, governador. Não seus muros. Muros são importantes, bispo. Abrir os portões de ripo significa perder tudo. Lares, posses, poder. Sim, tudo. Mas é um preço razoável pela vida. E que tipo de vida seria essa? Seria vida. Certamente mais rica do que ficarmos à mercê de nossas posses. Tem uma proposta melhor. Recebi uma mensagem do imperador. A frota imperial chegará esta noite. A frota de Geiseric será destruída. Seu exército será destruído e ripo ficará livre. Uma vez você já tentou contar com sua própria força ao invés da força de Deus. Lembra o que aconteceu? Temos a frota imperial. Pra que precisamos do seu Deus? Se chegou a essa decisão... Então... Não precisa mais de mim. Esta é a decisão que nós escolhemos. Amanhã, ao alvorecer... Os navios que o Papa mandou partirão. Quem quiser embarcar... Será bem-vindo. Qualquer um que não ficar e lutar... Perderá tudo o que tem! Fábio! Bispo! O que faz aqui? Você não deve se preparar para ser libertado? Não preciso mais desse tipo de liberdade. O Senhor já me libertou hoje. Não. Deus o libertou. Eu nem sabia que vivia. Não estou falando da liberdade de Geiseric. Estou falando da liberdade da antiga Roma. O Senhor me fez acreditar que pode existir uma nova Roma. Que não seja feita de medo, ou armas poderosas, ou glórias passadas. Precisamos de uma cidade fundamentada em esperança, fé... E até amor pelos inimigos. Deve ser uma cidade de... Cidade... Uma cidade de Deus. Não. Amém. Não. Não. Mas... Bem, hoje eu entendo o porquê. Tem mais uma coisa que gostaria de pedir, lhe bispo. Agora, serão marido e mulher. Temos tempos difíceis adiante, mas vocês serão a luz na escuridão, uma luz de amor. Por isso eu lhes digo, se ficarem em silêncio, façam silêncio de amor. Se confessarem, confessem com amor. Se ensinarem, ensinem com amor. Se perdoarem, perdoem com amor. Deixem o amor entrar em vocês. Somente o bem pode nascer dessa origem. Amem. Amem com vontade. Estou aqui hoje, pela honra de seu pai. Aquela também. Todas elas. Mas por que, meu tio, por que mandou desembarcar os livros? Para caber o maior número possível de pessoas. Incluindo o senhor. Eu não posso ir, Lucila. Sou o bispo da cidade. Mas eles o desprezam. O traíram. Quantas vezes eu traí o senhor e ele continuou a me amar. E eu preciso ser testemunha deste amor? Fábio, embarque no navio antes que seja tarde. E tome conta dela. Não. Lucila. Lucila. Vamos. Vamos. Lucila. Navios em chamas no horizonte. Estão em chamas. Navios vândalos ou romanos? É impossível dizer. Navios vândalos ou romanos? Impossível dizer agora, mestre. Temos que esperar amanhecer. A frota do império foi abatida. A frota do império foi abatida. Os vândalos destruirão a frota. Eles destruirão tudo. Abandonem a cidade. Não cais! Não cais! Não cais! A CIDADE NO BRASIL Amor resiste na adversidade, mostra prudência na prosperidade, é forte no sofrimento. Alegra-se com boas novas, está acima da tentação. Ele é generoso na hospitalidade, agradável entre verdadeiros irmãos, paciente com a falta de fé. Este é o espírito dos livros sagrados, a virtude da profecia, a salvação dos mistérios, é a força do conhecimento, a generosidade da fé, a riqueza para os pobres, vida aos moribundos, o amor é tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL